Polícia Federal vai prender pessoas que estão desviando dados do INSS para criminosos. A operação Mercado de Dados da Polícia Federal aconteceu nesta manhã e reforça a ideia de que nossos dados estão sendo vazados. O foco dessa operação é combater a corrupção dentro do INSS, porque existe uma rede criminosa que inclui servidores do próprio Instituto e um hacker. Gente, tem muitos servidores bons na Previdência. E como funciona essa operação? Servidores do INSS, os maus, vendem informações de dados dos beneficiários para criminosos. Esses dados eram usados e são usados para realizar empréstimos consignados de forma indevida e para saques não autorizados de benefícios previdenciários e também benefícios assistenciais. A operação ocorreu no Brasil todo, em vários estados, de norte a sul. Foram emitidos 29 mandatos de busca e apreensão e 17 de prisão preventiva. Este caso se destaca porque viola a privilacidade dos cidadãos. O que está acontecendo, o que vai acontecer, nós estamos acompanhando tudo de perto. Então, se inscreva aqui no nosso canal, curte, siga a gente para saber todas as informações deste caso e de tudo também que se passa na Previdência Social.